O câncer de próstata afetou a minha vida e a vida da minha família. Eu, muito ansiosa, abri o resultado e vi que era um resultado positivo. Me preocupou muito. Poxa vida. O chão abriu. Quando eu recebi o diagnóstico, eu senti medo. Eu passei a ver o valor da vida. Eu pensei imediatamente na família. Eu falei, poxa, não termine a minha missão ainda. Então aí eu vim fazer uma consulta para ser operado por robótica. E fiquei novo. A recuperação é absurda. Em três dias você está em casa, voltando à vida normal. Então a cirurgia foi tranquila. A recuperação foi ótima. Em um mês eu voltei à minha condição de vida normal. E você só dá valor à vida quando você põe ela na corda bamba. E para que isso não aconteça com você amanhã que está me ouvindo, faça a prevenção. Tive meus irmãos fazendo exame, meus primos, amigos que, pelo meu exemplo, começaram a cuidar também. Então eu falo, vamos cuidar. Vamos usar o novembro azul para isso. O que me marcou demais foi o dia que ele terminou a última sessão de hormonoterapia que chamou para bater o sino. Foi uma alegria, uma festa, ver todas as pessoas que contribuíram para esse tratamento estar junto conosco. Então, momentos, essas são situações que nós temos que passar. Ninguém pode passar pela gente. Então, já que ela existe, vamos passar da melhor forma possível. É na união. A união faz a força com certeza. E no último dia foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria porque foi uma etapa vencida. Uma etapa vencida com perseverança, com fé, com amor, com união da família. Porque todos estávamos juntos e todos estávamos com o mesmo objetivo. A melhora e a cura dele. A melhora e a cura dele. A melhora e a cura dele.